O pedido foi feito pelos advogados do cantor Gustavo Lima e de parte dos investigados por lavagem de dinheiro e jogos ilegais da Operação Integration. A decisão de manter o bloqueio dos bens foi da juíza Andréa Calado, da 12ª Vara do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A juíza alega que a manutenção das restrições, incluindo o bloqueio de bens, se faz necessária, diante da gravidade das circunstâncias das investigações, garantindo assim a proteção dos interesses da Justiça. Também está proibida a ida de representantes da empresa Vaidbet, que teria o cantor Gustavo Lima como um dos sócios, até Brasília. Outros investigados também pedem acesso às contas e bens que foram bloqueados. Tudo foi negado pela Justiça. A Operação Integration foi deflagrada no último dia 4 de setembro. 19 mandados de prisão foram expedidos. Entre as presas estavam a advogada e influenciadora digital Deolane Bizerra e a sua mãe, Solange Bizerra, detidas aqui no Recife. Elas foram liberadas mais de 15 dias depois para responder em liberdade em São Paulo. Representantes da empresa Esportes da Sorte estavam entre os investigados e presos. A Justiça também pediu a prisão do cantor Gustavo Lima, que conseguiu um habeas corpus e também responde em liberdade às acusações de lavagem de dinheiro. A Operação Integration investiga um suposto esquema de jogos ilegais e ocultação de valores, que pode passar dos 2 bilhões de reais. Em nota, a defesa do cantor Gustavo Lima disse que a decisão da juíza nesta quarta-feira contraria a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que foi extraído um trecho de uma outra decisão que é pertinente aos demais investigados e que não compreende que o desembargador expressamente revogou todas as medidas cautelares contra o cantor. E que, por isso, serão tomadas as devidas providências. Essa é a informação da defesa do cantor Gustavo Lima e a gente continua acompanhando.